Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao nosso livro Os Mensageiros. Livro do Espírito André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos, as leituras, as palestras, os trabalhos aos domingos, trabalhos lindíssimos. Continue acessando o nosso canal. Hoje, meus amados, nós vamos ler o 15 e o 16, mas antes vamos lembrar, né? Vamos lembrar do 13 e do 14. O 13 tem como título Ponderações de Vicente. Vicente começa com um diálogo, né? Uma conversa com André, explica do Ministério do Auxílio, onde tem uma escola maternal e paternal também, né? Dos pais, daquelas mães que fracassaram e elas ficam uma temporada lá fazendo tipo de uma escola, de um... Instruções, né? Que maravilha, né? Ter essa oportunidade. E também tem a especialização médica. E Vicente relata pro André a derrota de um médico cirurgião que veio com muita capacidade nessa área, né? Mas se envolveu com banqueiros e nas cirurgias ele não era muito responsável, começou a perder um pouco da responsabilidade, né? Daquela coisa linda que ele tinha do trabalho, né? E aí as entidades culparam, duas entidades, inclusive, culparam ele da morte, né? De entidades. Só que ele não teve culpa realmente, mas devido à vibração, né? Acompanharam ele no desencarno e eles estão na esfera inferior. Esse médico é amigo do Vicente. Vejam só, né? Quando a gente se desvia, quando a gente se distrai, né? E não cumpre aquilo que veio, né? Aquela promessa, aquela... Foi preparado pra uma certa tarefa e se desvia, né? E o capítulo 14, preparativos. A Nissete comunica o serviço, né? Nas esferas da crosta e diz que o André ainda não está preparado, mas eles vão receber, né? Através do gabinete do auxílio do magnetismo, né? Magnético, das percepções, ele vai receber um tratamento muito interessante pra poder vir fazer essa tarefa e esse novo aprendizado. Que lindo, né? Quantas coisas lindas tem em nosso lar, né? Bom, já preparados pra viagem, então é o capítulo 15, né? A viagem, vamos lá. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender e impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não aconteceu no nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. A Nissete percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou. Será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas o que é isso? Perguntei, admirado, da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Vejam só, mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influência e ação mental da humanidade encarnada. É bem interessante, né? Porque tudo que a gente pensa entra no universo. E aqui está bem claro isso aqui, né? Vamos prosseguir. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos. E milhares de irmãos abenegados aqui se votam à missão de ensinar e conselar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegávamos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhava-se trilhas diversas a maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos! Neste momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Aquela preparação lá, né? Naquele setor do auxílio também, né? Que eles receberam um tratamento magnético, né? Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao eterno os nossos profundos agradecimentos. Em votos de júbilo fervoroso, estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que radiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto se mantinha de pé a contemplarmos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. agradecemos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Olha que coisa bem linda pra gente refletir. Quem não sabe agradecer, quem não é grato, né? não sabe receber e muito menos pedir. Por isso que temos que ter muita gratidão à vida, né? Pra termos merecimento. Tá bem claro isso aqui. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conheci até ali. Mergulhávamos num clima estranho no qual predominava o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando os filmes fantásticos da cinematografia terrestres. Picos altíssimos semelhavam vigorosos agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores, ladeando escuro precipício em países de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço, entre grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados, rixa ventania e assoprada em todas as direções. Bem, assim, né, muito tenebroso o lugar, né? Quem dizer de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre aniceto, nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Todo aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu, todo esse mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. como nós outros que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este André é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações, comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo. do universo infinito. Os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece o Sol por medidas aproximadas de 1 milhão e 300 mil vezes, maior que a Terra e que a estrela capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis iguais aos que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu a distância entre nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados da Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas e não para as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a maternização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de voltos ainda é serviço apenas que identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão que nós possamos observar com proveito que coisa linda né essa dissertação dele. Nessa altura Aniceto calou-se como ouvido com as instruções guardei religioso silêncio agora em meio das sombras divisava alguns voltos negros que pareciam fugir apressados confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso procuramos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência estamos atravessando extensa zona a que se acolhe muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho verifiquei o efeito imediato. os fios de luz que me radiava do corpo apagaram-se como que por encanto a excursão tornou-se menos agradável desciamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão a sombra fizera-se mais densa a ventania mais lamentosa e impressionante após após alguns tempos de marcha em silêncio divisamos ao longe um grande castelo iluminado Anaceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou é um dos postos do socorro de campo da paz que lindo essa dissertação do Anaceto a gente nem imagina o que tem fora da atmosfera essa que nós vivemos que não temos ideia nem alcance nem os nossos maiores lunetas como ele coloca aqui esses trabalhos que os cientistas fazem ainda não alcançaram mas isso aí só com eu acho que quando vier a renovação total o nosso novo mundo aí sim muito lindo esse capítulo 15 vamos agora ao 16 que tem um nome no poço de socorro deslumbrava-me a visão do castelo superbo incapaz de exprimir a admiração que me dominava acompanhei Aniceto em silêncio com grande surpresa entretanto verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa cercava-me pesados cercava-me pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiu abranger quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contra a força daquela natureza dificilmente mesmo para ter esse alcance a noção do céu e inferno fundamente arraigada na mente popular não deixa perceber que os homens de modo geral não se modificam com a morte física como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura humana para a criatura comum e é verdade não muda nada só o ambiente mas as pessoas continuam a mesma vamos prosseguir espantado espantado notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha disfarçada na muralha creio que se Aniceto estivesse só não precisaria desse expediente dado seu poder espiritual em cima de todas as resistências grosseiras no entanto estávamos em sua companhia e mais uma vez quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento ocular a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas o respeito que eles têm acima de qualquer coisa né é muito lindo isso atendendo dois servidores abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre salve mensageiros do bem disseram ambos ao mesmo tempo fixando Aniceto em atitude reverente Aniceto levantou a mão que se fez luminosa nesse instante e balbuçou algumas palavras de amor retribuindo a saudação respeitosa entramos fiquei admirado pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista a sombra aí não era tão intensa sentia-nos banhados em suavidade crepuscular graças aos grandes focos de luz radiante o interior apresentava aspectos inesperados somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções pavilhões de vulto aninhavam-se como se estivesse diante de prodigioso educandário turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos ninguém parecia dar conta de nossa presença tal interesse que o trabalho despertava em cada um que beleza hein acompanhávamos aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiguíssimos observava a toravia que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro sussurrando bradamente no arvoredo farto o bondoso instrutor notando a nossa admiração esclareceu essa paz reflete o estado mental dos que vivem nesse ponto de assistência fraterna acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber a natureza é mãe amorosa em toda parte mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam a explicação não podia ser mais clara atingindo o edifício central construída a maneira de formoso castelo europeu nos tempos feudais fomos defrontados por um casal extremamente simpático meu caro Aniceto falou o cavaleiro abraçando nosso orientador meu caro Alfredo minha nobre esmalha respondeu Aniceto sorridente após as saudações afetuosas apresentou-nos lisonjeiro o casal abraçou-nos evidenciando a cordalidade e a tensão amiga nosso prezado Alfredo continuou Aniceto elucidando é o dedicado administrador desse posto de socorro há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados ó ó não prossiga revidou o apresentado como se afugir as referências elogiosas como consagre-me simplesmente ao dever e como desculpe e como se quisesse modificar a conversação prosseguiu atencioso mas que surpresa agradável há muitos dias não temos visita do nosso lar ainda bem que vieram hoje quando esmalha veio igualmente ter comigo pois o que considerei intimamente não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele não viveriam ali juntos como na terra antes porém que pudesse chegar a qualquer conclusão Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico as escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza que lugar lindo hein beleza mesmo da varanda externa e nobre onde as colunas se enfeitavam de era florida muito diferente porém da que conhecemos na terra penetramos em vários salão mobiliar ao gosto mais antigo os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador admirado fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos um deles contudo impunha-me especial atenção era uma tela enorme representando o martírio de São Diniz o apóstolo das galhas rudimente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo segundo meus humildes conhecimentos de história intrigado recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele não se tratava de um famoso trabalho de Bonin cérebro pintor francês dos últimos tempos a cópia do posto de socorro todavia era muito mais bela a lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes o glorioso apóstolo seminu com a cabeça decepada tronco aureolado de intensa luz fazer um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolava aos pés enquanto os assassinos o contemplavam tomados de intenso horror do alto via-se descer um emissário divino trazendo ao servo do senhor a coroa e a palma da vitória que beleza de quadro havia porém naquela cópia profunda luminosidade como se cada pincelada contivesse movimentos e vida observando minha admiração Alfredo falou sorrindo quantos nos visitam pela primeira vez estima a contemplação dessa cópia soberba ah sim retruquei o original segundo estou informado pode ser visto no panteão de Paris engana-se ilucidou meu gentil interlocutor nem todos os quadros como nem todas as grandes composições artísticas são originariamente da terra é certo que devemos muitas criações sublimes a cerebração humana mas nesse caso o assunto é mais transcendente temos aqui a história real dessa tela magnífica foi idealizada e executada por nome a nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada a França em fins do século passado embora estivesse retido no círculo carnal o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração porque ele humanamente poderia classificar de maravilhoso de maravilhoso sonho desde o minuto que viu a tela Frontin Bonetê não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro as cópias terrestres todavia não tem essa pureza de linhas e luzes e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens cinzelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo para movimentar as providências necessárias visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi grande espanto apossaram-me do coração vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas divinamente inspirados na criação de obras imortais agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores parecendo interessado em completar meus pensamentos Alfredo considerou o gênio construtivo expressa superioridade espiritual como livre trânsito entre as fontes sublimes da vida ninguém cria sem ver ouvir ou sentir e os artistas de superior mentalidade costumam ver ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus mas voltando-se a Fábio para a iniciativa exclamou no entanto o momento não comporta de vacações sentemo-nos devem estar cansados da peregrinação difícil necessitam refazer energias e repousar algum tanto e assim encerramos o capítulo 16 linda lição olha só esses artistas antigos que eram levados no espaço num lugar lindo para ter inspiração e depois fazer aquelas pinturas na Europa se vê muitas pinturas lindíssimas inclusive nos templos nas igrejas tem coisas lindas que a gente fica encantada mas é isso aí meus amados muito interessante esses dois capítulos muito lindos de muito ensinamento e que a gente possa começar a se preparar para a grande viagem de retorno porque o nosso lar está nos desvendando tantas coisas lindas através desses livros que André Luiz nos passa então meus amados continuem acessando o nosso canal até o próximo capítulo grande abraço a todos que Deus nos ilumine que assim seja campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site de retorno Legenda Adriana Zanotto